Existe tanta coisa à volta das equipas mais pequenas, quando perdem 5 a 0 a suspeitas, quando dificultam é antijogo, nunca dão o mérito. As pessoas deviam ficar felizes por haver estes jogos onde os grandes perdem pontos, seria melhor para o campeonato, nas últimas semanas, criou-se um certo clima de suspeição em redor das equipas ditas mais pequenas quando defrontam os três crônicos candidatos ao título. O treinador do Passos de Ferreira, João Henrique, estocou nesse ponto e aproveitou para responder a Sérgio Conceição que acusou a sua equipa de antijogo. A reflexão do técnico estendeu-se à competitividade do campeonato e ao desequilíbrio que existe entre as equipas do topo da tabela e as restantes. Essa diferença, de acordo com João Henrique, reflete-se nas participações das formações portuguesas nas provas da UEFA, na conferência de imprensa, após o jogo, João Henrique se referiu também que, caso existisse um maior equilíbrio da competição, os grandes perderiam muito mais pontos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho